Vamos falar do Corinthians agora? É um assunto polêmico envolvendo, mais uma vez, a Caixa, a Arena e o Corinthians. O ex-presidente do clube, o André Sanches, se manifestou nas redes sociais depois que a Caixa negou ou recusou a proposta de renegociação da dívida que é mais ou menos, mais ou menos não, mais de 600 milhões de reais. Olha o que ele disse aí na tela. Tenham calma, as negociações não são simples, mas continuam. Então, fazer o estádio era difícil, pagar também, vender o nome da Arena também, tirar e fazer acordo com o Odebrecht também e foi se resolvendo com o tempo. Calma, tudo será resolvido. Eu tive que escrever aqui com pontuação e ler na entonação certa. Você sabe que tem um Twitter que é o Andrés pontuado, né? Andrés pontuado. Jura? É, tem. Tem um Twitter que é Andrés pontuado. Maravilhoso. Me manda depois que você quer muito ver. O Andrés pontuado já deve ter pontuado o tweet do Andrés. Não, logo na hora. Bom, mas o fato é assim. Só uma informação rapidinha, né? Nesse contexto. O contrato foi feito com o banco pelo Duílio Monteiro Alves em novembro de 2023, só que o Andrés era o que mandava na época, né? Então, ele tem muita mão nesse contrato. É, na proposta para a caixa para fazer a quitação. A proposta do Corinthians era a proposta de quitação com base na entrega do valor dos name rights para a caixa. E isso haveria um deságio. O Corinthians pagaria 531 milhões de reais dos aproximadamente 700 milhões que deve. Estou usando 700 milhões aqui, Domi, porque a gente fez no Finanças do Esporte na sexta-feira aquela conta da dívida, que dá 1,650 bilhão, 1,650 bilhão, e a dívida é de aproximadamente 950 sem contar o estádio. Então, 950 mais 700 vai bater 1,650 bilhão, que é o que a diretoria do Augusto Melo considera que existe. Então, tem aproximadamente 700 milhões de reais para pagar do estádio, aproximadamente. O Corinthians ia pagar, o Corinthians sugeriu a caixa, fez a proposta da caixa de fazer um deságio colocando o dinheiro dos name rights. A caixa respondeu que não pode aceitar os name rights por uma questão do CBM, do Centro de Valores Imobiliários, porque o name right não é uma propriedade do Esporte Clube Corinthians Paulista, é uma propriedade da Arena Fundo, do Fundo Arena, como se diz informalmente no Parque São Jorge. E diz que não pode usar ações ligadas ao velho BNH, ações de crédito imobiliário pessoal, para fazer uma quitação de um imóvel empresarial, como é a Arena Corinthians, como é o Quimica Arena. Então, a caixa recusou a proposta, dizendo que a proposta é inviável, e explicando por que é inviável. O que o Corinthians faz neste momento? Amanhã, carece de confirmação de horário, pode ter uma mudança de dia, mas a reunião está inicialmente agendada para esta quinta-feira, e viajam para Brasília. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, e o Rosala Santoro, diretor de Finanças do Corinthians, que falou com a gente aqui na sexta-feira no Finanças do Esporte. O Corinthians vai tentar formatar uma nova proposta. Não é uma contra-proposta, porque a proposta do Duílio lá de novembro, que a diretoria do Augusto Melo considera eleitoreira, ou seja, uma proposta que a caixa ia recusar, e que foi usada como critério eleitoral em novembro, o mês das eleições. É assim que pensa a diretoria do Augusto Melo. Então, a direção do Corinthians diz o seguinte, a pergunta que eu faço, o Corinthians vai tentar uma nova forma de financiar essa dívida? A resposta da direção do Corinthians. O Corinthians precisa, o Corinthians necessita fazer uma nova proposta. Então, não é uma contra-proposta. Acabou a proposta de novembro, não existe, a caixa recusou. O Corinthians vai tentar uma nova forma de financiamento, de pagar esses R$ 700 milhões. E o Corinthians sabe que isso é muito difícil, por quê? De ser aceito pela caixa. Porque já houve na gestão passada, um refinanciamento da dívida em 21 anos, e nos últimos dois anos, o Corinthians não pagou o principal da dívida, pagou só o juro da dívida. Então, você diz assim, olha aqui, nós fizemos o refinanciamento lá três anos atrás, vamos refinanciar de novo? Você está brincando comigo. Possivelmente, a reação da caixa será mais ou menos esta. E o Corinthians vai para Brasília, sabendo que a negociação não é uma negociação fácil. Mas o Corinthians tem que tentar. Vamos parcelar isso aqui do jeito que dá para parcelar, de um jeito que eu possa pagar. É isso que o Corinthians vai tentar fazer amanhã com a Caixa Econômica Federal. Lembrando que o anúncio... E essa renegociação não é fácil, porque é um órgão estatal, desculpa, Hernan. Então, é um valor que é de todo mundo. Então, o Corinthians não pagar significa não pagar para todos nós, né, Hernan? É. E lembrando que o anúncio dessa... quitação dessa dívida foi feito pelo Andrés, pelo Duílio, no ano passado, na semana da eleição, quando a gente tinha a chapa do André Luiz Oliveira ao André Negão, que era da continuidade, enfim, da chapa do André Sanches, tinha o apoio do André Sanches e tudo mais, e Augusto Melo, né? Que eles estavam exatamente ali em campanha, e foi quando teve o anúncio ali da quitação da quitação dessa dívida com a Caixa, que fortalecia, claro, o lado de André Sanches. Mesmo o André Sanches dizendo que não tinha relação o fato da questão da quitação ali da dívida ser na semana da eleição. O André disse que está há cinco anos tentando quitar essa dívida e que não tinha relação nenhuma com o fato da eleição. Isso é importante a gente pontuar. Mas a proposta foi recusada, a proposta foi recusada, formalmente recusada pela Caixa, com explicações dos motivos da recusa, e a chapa vencedora, ou pelo menos parte da diretoria atual, entende que o anúncio em novembro do ano passado foi de caráter eleitoreiro. Caráter eleitoral. Eleitoreiro quer dizer que você usou para ganhar a eleição e não ganhou a eleição. De qualquer maneira, você tem duas alternativas hoje. O Corinthians tem 700 milhões de reais para pagar agora só a tua. Vamos pagar a vista no débito. Toma aqui, cartão de débito. Vamos lá? Não tem. Então, você tem que fazer o quê? Ou você refinancia, ou você diz não vou pagar e você vem tomar um imóvel de mim. São as duas hipóteses. Ou você tenta refinanciar, faz uma proposta de refinanciamento e tenta negociar essa proposta que, como a gente disse, não é simples refinanciar. Mas ou você refinancia e começa a pagar do jeito que você pode pagar, ou você não paga e espera tomar o imóvel. Não é o que o Corinthians deseja. Vamos lembrar também, Domi, que na sexta-feira, aqui com a gente, o Rosala Santoro, perguntado pelo Rodrigo Matos sobre a possibilidade de fazer uma recuperação judicial, ele disse que não é o plano, mas que ele não pode descartar. Ele não descarta completamente a possibilidade do Corinthians pedir a recuperação judicial, embora ele deixe claro que não é esta, não é este o objetivo neste momento. E sobre isso, para você aqui na nossa enquete, 62% acham que, então, a solução seria essa, devolver a arena para a caixa. E aí, André, o que você acha? Como é que é, Domi? Deu uma falhada. 62% agora, desculpa, acham que, na nossa enquete, que o Corinthians deveria devolver a arena para a caixa. Então, que entre essas duas soluções, já que a renegociação não está andando, que a solução era essa. Então, entrega a arena, volta a jogar no Pacaembu, enfim, faz outro tipo de negócio. Mas aí o problema é que, assim, hoje o Pacaembu não é mais o velho Pacaembu que cabia 35 mil pessoas, 30 mil pessoas, que você tinha ali um caldeirão. O Pacaembu, hoje, é um estádio particular, que vai caber 20, 25 mil pessoas e ele vai cumprir uma agenda. Ele vai cumprir uma agenda de shows, ele vai cumprir uma agenda de compromissos, ele foi vendido para uma marca. Então, assim, não é o Pacaembu, não é o velho Pacaembu, não é tão simples assim. Ah, vou devolver aqui a Neoquímica Arena. Beleza, não consigo pagar. Você tem também um compromisso de naming rights. E aí, o que você vai fazer? O que você vai dizer para a Neoquímica? Neoquímica, está aqui, vou devolver o dinheiro? Cadê esse dinheiro? Então, assim, não é tão simples assim. É um negócio muito complicado que o Augusto Mello vai ter que ter muita habilidade para poder resolver isso aí, e não é a PVC. É, a conta que o Fernando está fazendo é muito boa. Porque, assim, o Corinthians teve, no ano passado, a terceira melhor média de público do Campeonato Brasileiro. 39 mil pessoas. Mas com uma taxa de ocupação maior que a do São Paulo. Palmeiras teve 82% de ocupação, o Corinthians teve 78% de ocupação. O estádio do Palmeiras é menor, o do Corinthians é menor que o Murumbi. Então, as duas melhores taxas de ocupação do estádio foram Palmeiras, 82%, e o Corinthians, 78%. O São Paulo tem 75% de ocupação do estádio. Mas a média de público do Corinthians é 39 mil pessoas por jogo. O Pacaembu vai ter 27 mil cadeiras. E vai ser um boulevard na parte do fundo. Você vai passar de Genópolis para o Pacaembu, do Pacaembu para a Genópolis, por dentro do estádio. Pode tomar um café, tomar um shopping no final da tarde, enfim. Mas são 27 mil lugares. O Corinthians tem 39 mil pessoas de média de público. Esse dado do público me encanta, porque olha como nos últimos 10 anos a gente repetiu exaustivamente que o futebol brasileiro estava elitizado. E a gente não ficou mais rico. E a média de público do campeonato subiu 16% em relação ao recorde que tinha 40 anos. Olha a conta do Corinthians. Em 1982, para ver Sócrates, Casagrande, Zenon, Vladimir, Democracia Corintiana, o Corinthians foi campeão paulista com 24 mil pessoas de média de público nos 38 jogos do estadual, tirando as duas sinais com São Paulo. 24 mil para ver Sócrates e Casagrande. Em 2005, o Corinthians jogando no Pacaembu teve 26 mil pessoas de média de público para ver um time campeão brasileiro com Teves e Nilmar. E Roger, Flores e Carlos Alberto. No ano passado, o Corinthians teve 39 mil pessoas de média de público, o que é 50% mais do que tinha para ver Teves e Nilmar campeões brasileiros. 50% mais público para ver um time que ficou em 13º lugar no campeonato brasileiro. 39 mil pessoas de média. Como é que você coloca essas 39 mil pessoas num estádio que vai ter 27 mil cadeiras? Não cabe. Agora, o que é que o Corinthians precisa fazer? Pegar essa receita de uma média de público extraordinária para ver um time medíocre e conseguir colocar esse dinheiro para pagar o estádio. É simples a operação? Claro que não. Mas o X da questão passa por ganhar mais e gastar menos. Não existe outra receita igual a emagrecer. Você não vai emagrecer se você consumir mais calorias do que você desgasta, do que você gasta. Você não vai pagar dívida se você não ganhar mais do que você gasta. Você tem que arrecadar mais do que você gasta. É matemática. Agora, é difícil demais se pegar o tempo. No caso do Corinthians, também, como a gente já falou aqui outras vezes, não é só gastar menos, é gastar melhor. E isso a gente não sabe se o Corinthians está fazendo. Notícia sua e do Bruno Andrade, que o time segue no mercado, pode trazer o atacante Pedro Henrique, do Internacional, de 33 anos, por cerca de 1 milhão de dólares. É isso mesmo? 4,95 milhões de reais? É, sempre... Essa conta é aproximadamente, sempre dá um pouquinho mais. A conta que a gente faz ali é 1 milhão e 200, por aí, traz um pouquinho mais. Mesmo porque também o que eu soube ontem, a gente acabou explicando, é que é mais ou menos o mesmo valor que foi que o Internacional investiu quando trouxe o Pedro Henrique. Então, ele tem mais um ano de contrato, ele teria mais um ano de contrato com o Internacional. Esse ano de contrato, até 24, final de 24, vem para o Corinthians, mais um ano até o fim de 25, então seriam... Vamos contar duas temporadas aí que ele assinaria com o Corinthians. Já está fechado, está pelos exames médicos, inclusive, ele já é aguardado aqui em São Paulo até o final da semana, inclusive a gente já... Já fiquei sabendo que ele está vendo até casa para morar aqui em São Paulo, já é uma situação que está muito bem encaminhada. É um jogador que chega para fazer ali lado de campo, um jogador que já teve até, inclusive, na mira de São Paulo, já estava para sair mesmo do Internacional, perdendo espaço, o Internacional contratando jogadores como Borré, por exemplo, Alário, já tinha o Ener Valência, então, estava sem espaço mesmo o Pedro Henrique. Teve um papo de Cruzeiro, teve um papo de Vasco, mas o Corinthians foi mesmo ali bem na surdina ali e a negociação foi avançando ao longo do dia e ontem, no final da tarde, a gente trouxe aí com exclusividade em primeira mão aqui no All Sport essa negociação já sacramentada. Então, o Pedro Henrique é um jogador que vai ajudar o Corinthians. Eu vi, pelo menos no termômetro da rede social, a torcida do Corinthians assim, bem dividida, uns falando um bom reforço, um jogador que vai ajudar, outros torcendo o nariz. Mas é aquela velha história, né, PVC? É o tapete verde que vai falar, o jogador entra, faz gol, se doa em campo, dá carrinho, aquela coisa toda, ganha a torcida, pronto, não tem jeito. É engraçado, né? O tipo é engraçado no Brasil. A gente, as pessoas acham, desconfiam de um jogador que viram jogar e acreditam num jogador que não viram jogar. É. A grande aposta da torcida do Corinthians é o coronado. Ok, tomara que dê certo. E o Pedro Henrique, que a gente viu jogando bom futebol no internacional, embora não tenha sido titular no ano passado, é um jogador que foi titular um bom tempo, foi importante um bom tempo. Eu acho um bom reforço. não é para ser titular absoluto, mas ele reforça. Tem um detalhe dessa negociação, que é por isso que fica essa conta de um milhão de reais, um milhão, um milhão e duzentos. Ah, no internacional a frase que eu ouvi que é muito boa é a seguinte, no Corinthians vão achar que é muito e no internacional vão achar que é pouco. Melhor a gente não falar sobre quanto é. Mas, tem um detalhe que é importante, que compõe esse dinheiro a mais que o Hernan está dizendo. o Corinthians, a gente acabou de falar das dívidas enormes do Corinthians, mas o internacional deve dinheiro para o Corinthians. O internacional deve dinheiro da venda do Moisés, lateral esquerdo, que foi na gestão André Sanches e deve dinheiro da chegada do goleiro Ivan no começo desse ano. Então, o dinheiro do Ivan e do Moisés vai ser abatido do que o Corinthians vai pagar para o internacional para agora sim a quitação. O internacional vai fazer a quitação da dívida com o Corinthians. Embora o Corinthians não faça a quitação com a caixa, o Inter faz a quitação com o Corinthians do que deve do Moisés e do que deve do Ivan. o Corinthians e do que o Corinthians Obrigado.